Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso projeto Oração da Manhã com Salmo Dia. Antes de nós passarmos ao Salmo de hoje eu quero aqui fazer um comunicado a você, você que nos acompanha, você que gosta dessas orações que todos os dias postamos para você às seis horas da manhã aqui no YouTube, eu tenho um comunicado a fazer para você. É o seguinte, a partir de hoje, quinta-feira, dia 14 de abril, nós entramos na contagem regressiva para o encerramento desse projeto. Hoje nós chegamos aos dez últimos salmos da Sagrada Escritura. Então, nesses dez últimos dias que nós teremos para encerrar a nossa Oração da Manhã com Salmo Dia, eu quero apresentar para você propostas de um novo tema que poderemos selecionar. Não quero fazer isso sozinho, quero contar com a sua ajuda. Por isso, nós criamos uma enquete, colocamos essa enquete no YouTube, só no YouTube essa enquete vai ficar disponível e por isso pedimos a você não se esqueça de votar nessa enquete para dar a sua opinião sobre qual será o próximo tema das nossas orações da manhã. Você vai procurar no YouTube o canal do Padre Wagner e você vai ver lá a enquete. Já está disponível. Junto com a oração da manhã desta quinta-feira, a enquete também está disponível. E a enquete é a seguinte, na sua opinião, qual deve ser o próximo tema das nossas orações da manhã? Eu deixei para você quatro opções de escolha. Primeira opção, outro livro da Bíblia. Se você acha que depois que terminarmos essa oração da manhã com o Salmo Dia, e você já sabe, é a oração da manhã com base no livro dos salmos que nós daqui dez dias vamos ter encerrado. Você acha que nós devemos pegar outro livro e começar fazendo o mesmo processo e ir lendo, meditando e rezando sobre esse livro? Você vota, então, na primeira opção. Segunda opção, o livro Breviário da Confiança. Um livro muito bonito de espiritualidade também, que vem nos ajudar a mergulhar na intimidade de Cristo. Se você acha que esse livro deve ser o próximo tema das nossas orações da manhã, você vota na segunda opção. terceira opção, o livro A Imitação de Cristo. Um livro muito bonito e também muito tradicional. Vários santos, inclusive Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha esse livro como um livro de cabeceira. Se você acha que nós poderíamos fazer as nossas orações da manhã com base nesse livro, vote na terceira opção. E a última, livro Os Cinco Minutos de Deus. Um livro também muito famoso, não só no Brasil, no mundo inteiro. Esse livro faz parte da vida de oração de muitos irmãos e irmãs. Se você acha que esse livro deve ser utilizado ou possa ser utilizado como tema das nossas orações, você vota na quarta opção. Nós vamos deixar essa enquete no ar durante dez dias, do dia 14, hoje, até o dia 23 de abril. E nesse sábado, no último dia da oração da manhã com Salmo Dia, nós vamos anunciar o tema ganhador da pesquisa. Aí, no dia 24, vamos fazer uma apresentação geral desse livro, que foi o tema ganhador. E no dia 25, segunda-feira, nós vamos começar um novo projeto. A oração da manhã com base em um desses livros, cujo tema você selecionou para a nossa oração da manhã. Não se esqueça de votar, é importante. E assim você não só participa, mas também colabora com o nosso canal e com esse projeto de evangelização. Vamos, então, ao Salmo de hoje, que é o Salmo de número 140. Em algumas Bíblias, Salmo 141. Esse Salmo possui apenas nove versículos e tem como título Oração nas dificuldades da vida. Como já gastamos um bom tempo dessa introdução, falando sobre a enquete que nós criamos, eu vou resumir, enxugar bastante a introdução sobre esse Salmo, dizendo apenas assim, ele é recomendado para três tipos de pessoa. Primeiro, pessoas que não conseguem guardar o silêncio. Sabe aquele tipo de pessoa que fala demais e quando vê já falou e depois que falou deu problema, criou confusão, criou atrito e pessoas que não conseguem ficar caladas, não conseguem guardar sigilo, não conseguem deixar de dar sua opinião e às vezes até fazem isso de uma forma descontrolada, de uma forma impulsiva. Esse Salmo é para você. Segundo tipo de pessoas para quem esse Salmo é destinado. Para pessoas que estão sofrendo más influências. Então, você que tem ao seu redor pessoas que ficam tentando influenciar você para o caminho do mal, para coisas que você sabe que não são coisas boas para você, você que volta e meia se vê sendo influenciado e às vezes até tentado a seguir essas pessoas, esse Salmo também é um ótimo remédio para você que está sofrendo más influências. E terceiro, esse Salmo também é recomendado para pessoas que foram vítimas de golpe, pessoas que se viram em meio a armadilhas e as situações de perigo que foram criadas para prejudicar. Então, se você está vivendo uma situação assim, esse Salmo também é para você. Se você tem alguém na sua casa, algum amigo passando por isso, reze conosco essa oração da manhã, pensando, meditando e intercedendo por essa pessoa. Vamos então à oração da manhã desta quinta-feira santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 140 Oração nas dificuldades da vida Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a vós como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Ó Pai Todo-Poderoso, nesta manhã de quinta-feira, nós nos colocamos diante da Tua presença e hoje, mais uma vez, com humildade e com fé, queremos suplicar a Tua bênção. Clamamos a Ti, clamamos e gritamos pelo Teu nome. Escuta, Senhor, a nossa voz. Que a nossa oração suba a Ti como um incenso lançado na igreja. Que as nossas mãos alcancem a Ti como uma oferta colocada no altar. Ó Pai, hoje nós também queremos pedir por todas as situações em que nós somos levados a colocar, a expor a nossa opinião, a falar, a trazer para fora as palavras e pensamentos que nós temos. E muitas vezes fazemos isso de maneira prudente, de maneira inconsequente, trazendo dores, arrependimentos e sofrimentos para a nossa vida. Hoje, Senhor, nós queremos pedir como salmista que o Senhor coloque um guarda diante da nossa boca. Que o Senhor coloque um vigia à porta dos nossos lábios para não deixar que saia da nossa boca palavras que possam nos prejudicar, palavras que possam nos comprometer, palavras que possam até gerar intrigas, inimizades, contendas, envolvendo o nosso nome, envolvendo a nossa pessoa. Meu coração não deixeis inclinar-se as obras más nem as tramas do crime. Que eu não seja aliado dos ímpios nem partilhe de suas delícias. Se o justo me bate, é um favor, porém jamais os perfumes dos ímpios sejam usados na minha cabeça. Continuarei a orar fielmente enquanto eles se entregam ao mal. Ó Pai, hoje também nós pedimos por cada irmão, por cada irmã que vem sofrendo más influências. Pedimos que o Senhor não permita, ó Deus, que o coração desse irmão, dessa irmã se incline às obras do mal. Se incline às tramas do crime. Pedimos, Senhor, que esse irmão e essa irmã que ouve essa oração da manhã não se torne um aliado dos ímpios. Não partilhe das delícias dos ímpios, das ilusões em que vivem os ímpios. Pedimos ao Senhor que esse irmão e essa irmã que vem sofrendo tentação e má influência seja motivado a orar ainda mais com fidelidade para se afastar do caminho do mal. Seus juízes que tinham ouvido as suaves palavras que eu disse do rochedo já foram lançados, como a mó rebentada por terra os seus ossos estão espalhados e dispersos à boca do abeço. A vós, Senhor, se dirige em meus olhos. Em vós me abrigo, poupai minha vida. Senhor, guardai-me do laço que armaram e da armadilha dos homens malvados. Ó Pai, para encerrar essa oração da manhã do dia de hoje, nós queremos pedir ao Senhor também pelos irmãos e irmãs que foram ou que vêm sendo vítimas de armadilhas. Irmãos e irmãs que diariamente são expostos ao perigo dentro de casa, no ambiente de trabalho, perante os vizinhos, perante os amigos, na escola e onde quer que eles estejam. Se uma armadilha for lançada, se uma casca de banana, se uma trama, se uma trapaça for colocada na vida desses irmãos e irmãs, ó Deus, protege-os, guarda-os, livra o Senhor como o pássaro que escapa da armadilha, sejam esses irmãos livres das ciladas e de todos os ataques do mal que desça sobre nós, que desça sobre essa manhã de quinta-feira santa, a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.